Salve salve Stalkers! Hoje temos mais novidades das cifras de Stalk 2. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! Após algumas semanas do resultado da primeira e da segunda cifra, ainda se tinha muito trabalho pela frente. Caso você não saiba sobre os códigos anteriores, seria uma boa você ver esses dois vídeos falando sobre eles. Caso contrário, vai ser um pouco difícil de entender essas novas cifras. Na última cifra que foi decodificada, o Stalker falava que precisaria viajar por aproximadamente uma semana. Após se passar uma semana, tivemos mais uma gravação e dessa vez a mensagem falava... . 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 Beleza, pegue o signal, você pode também que você desculpe. Tudo bem, eu vou para, tchau! o Perimeter Security Service. Eu vou enviar você a imagem. O meu amigo foi chamado Viniam Neen. Não foi nada mais com o tempo no bunker. Alguém tem que arreglar o lugar antes de cantar o cara aqui. Eu vou perguntar. Espero que alguém tenha ouvido algo sobre esse amigo de nós. Deixe-me. Deixe-me transmitir o signal. Boa sorte. A mensagem parece ainda mais enigmática do que as anteriores. Bom, a comunidade que decifrava teve a ideia de decodificar o espectrograma da gravação. Dessa forma foi possível obter um documento com foto que nada mais era do que um passe que permitia circular livremente pela zona. No cartão obtemos o nome Vienyami Alexenko. Em algumas pesquisas encontramos um perfil no Facebook com esse nome. Bom, em algumas postagens que ele compartilhou percebemos as conexões óbvias com o universo Stalker. O primeiro exemplo é abre aspas os eventos estão se desenrolando mais rápido do que eu esperava. Em breve farei uma pequena viagem de negócios. Tenho a sensação de que estou muito perto de uma ótima história e que valerá a pena. Me deseje sorte. Eu precisarei disso. Fecha aspas. Ou essa segunda postagem que ele fez falando sobre os alunos assim como eu falei no vídeo anterior. Abre aspas. Não faz muito tempo escrevi sobre os alunos falecidos da minha universidade. Durante minha pequena investigação jornalística obtive algumas informações realmente interessantes relacionadas à zona de exclusão. Não vou revelar nada prematuramente. Afinal eu sou jornalista. Além disso um novo instituto de pesquisa começou recentemente a trabalhar na zona. Espero obter todas as informações de que preciso e talvez até mais. Veremos. Fecha aspas. O instituto mencionado por ele é obviamente o Instituto Científico de Pesquisa da área anômala de Chernobyl. mencionado nos eventos finais de Stalker Call of Pripyat. Ele foi criado após Estrelok sair da zona e entregar todos os documentos e segredos para o governo. Depois de abrir as instalações Estrelok assumiu o cargo de consultor científico-chefe. Você pode saber mais acompanhando uma série de vídeos que postei explicando a linha do tempo da trilogia Stalker. Link na descrição. A instalação desempenhou um papel muito importante na velha história do antigo Stalker 2 o que foi cancelado. Os alunos mencionados são uma referência direta a um dos textos encontrados na parte de trás dos cartões. A GSC publicou mais uma imagem porém a mensagem que eu acompanhava era mais interessante. Abre aspas Dizem que essas cartas são feitas na zona. Algumas pessoas usam para enviar mensagens para a Grande Terra e parece ser uma maneira muito conveniente. Ninguém notará um baralho estranho em uma pilha de mercadorias. E mesmo se quebrarem o código é extremamente demorado. Além disso o exército ainda tem suas próprias cartas. Fecha aspas. E esse foi o vídeo pessoal se gostaram deixe aquele like e se inscreva para ajudar o crescimento do canal. Esse foi o vídeo e Good Hunter Stalkers e Good Hunter Stalkers